e ao seguidores treta 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 eita apresentadora parece que está aí é pessoal apresentadora tá na boca do povo já vai se inscrevendo aqui já vai comentando sobrou até pagar esteu só sei que o negócio o pau tá atorando eita galera vem cá comigo aqui conferir vem conferir vem conferir a apresentadora deu um pinto nos peões que galera acredito que vocês entenderam isso aconteceu porque houve diversos casos de homofobia dentro do confinamento agora sem citar nomes galisteu disse que qualquer tipo de preconceito é inadmissível em a fazenda 15 sim galera além disso disso a comandante do reality show desmentiu cariúcha dizendo que raquel xerazade nunca disse que pegaria doença pelo cuspe dela simione disse que achou rep é prepotente da parte de adriane galisteu é está com a resposta na ponta da língua caso a apresentadora de outra bronca além disso a empresária afirmou que caso ela toque no assunto novamente ela vai bater o sino porque tem a vida e instabilizada aqui fora apontou que faltou delicadeza por parte de galisteu e que ela foi literalmente bruta e galera simione ameaçou tocar o sino se galisteu abrir a boca xingou galisteu de prepotente e será que esse sino vai badalar aí galera comenta aqui que eu quero ver o seu comentário tchau